A Casa Rosa promoverá um multirão de prevenção à saúde da mulher. Serão realizados exames com o intuito de detectar precocemente e tratar lesões que possam evoluir para um câncer de colo de útero. O exame é simples de ser realizado. A paciente é introduzido um aparelho chamado espéculo para fazer a abertura e a visualização do colo uterino. Posteriormente é feita a coleta desse material ali, né? E enviado para um laboratório para análise clínica desses exames. O câncer de colo de útero é o segundo que mais leva mulheres a óbitos no país. Por isso é tão importante ficar atentos aos sinais e fazer os exames periodicamente. Ele é de suma importância para a detecção precoce de algumas patologias, algumas normalidades, dentre elas o câncer de colo de útero. Ao se detectar as eleições precursoras da neoplasia malíquida, a gente consegue intervir precocemente, proporcionando um tratamento mais efetivo, uma cura até para essa paciente. O público-alvo são mulheres com idades entre 18 e 60 anos. E para a realização do exame, algumas recomendações devem ser seguidas. Que seria a não realização de relação sexual 48 horas antes da realização do exame, não realizar tricotomia, não realizar ducha vaginal, utilizar nenhum tipo de remédio via vaginal, dois dias antes. O mutirão preventivo acontecerá neste sábado, dia 22, na Casa Rosa do bairro Shell. Basta comparecer portando os documentos e o cartão do SUS. Haja vista que nós constatamos uma queda na procura dessas mulheres durante esse período da pandemia, onde a gente sabe que nós vivemos um momento epidemiológico muito complicado, mas nós não podemos nos esquecer das outras patologias, dos outros problemas, principalmente no que tange ao agravamento da saúde pública dos nossos munícipes. Então é de suma importância. Quem ainda não realizou este ano o exame citopatológico, está comparecendo aqui à Casa Rosa, no sábado, de 9 às 15 horas.